A CIDADE NO BRASIL O segredo é que eu sou um rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro e não converso Massacro meu medo Mascaro minha dor, já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente Mas se você me pergunta como vai Eu respondo sempre igual Tudo, tudo legal Mas quando você vai embora Eu movo meu rosto no espelho Minha alma chora Vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Como ovo não salvo, não mudo O meu sujo olho vermelho Não fico parado, não fico calado Não fico quieto Corro, choro, converso E tudo mais, jogo num verso Intitulado, mal secreto E tudo mais, jogo num verso Intitulado, não choro Meu segredo é que eu sou um rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro e não converso Massacro meu medo Massacro minha dor Já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente Mas se você me pergunta como vai Eu respondo sempre igual Tudo, um smile muito legal Mas quando você vai embora Eu movo meu rosto no espelho Minha alma chora Vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Como ovo não salvo, não mudo O meu sujo olho vermelho Não fico parado, não fico calado Não fico quieto Corro, choro, converso E tudo mais, jogo num verso Intitulado, mal secreto E tudo mais, jogo num verso Intitulado Não choro